Alô, Eternê, gravando tudo, meu filho Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Nenhum receio de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho que criar coragem pra pensar Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Solta, meu filho!